Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe uma partida que veio sugestão do Diego Novaes, aí inscrito do canal. Muito obrigado, Diego, pela sugestão. E é a melhor partida de xadrez por correspondência jogada até hoje aí na história do xadrez. Ela é considerada por muitos como a melhor partida da história. Essa partida aconteceu em 1965, nessa modalidade de xadrez por correspondência. Existe até hoje isso, mas hoje em dia chama xadrez por correspondência, mas você joga lá na internet. Você faz o seu lance, põe em enviar, e aí o seu adversário tem alguns dias, um dia, três dias, até 14 dias você consegue configurar aqui no chess.com para jogar xadrez por correspondência. Mas nessa época era xadrez por correspondência de verdade. E não existia o uso de computadores, então vale dizer que aqui realmente são cálculos puramente humanos. Hoje em dia, o xadrez por correspondência, essa modalidade oficial mesmo de torneio de xadrez, permite o uso de computadores. Mas nessa época não tinha nada disso. Vamos dar uma olhada nessa partida, então, o Jakov Strim contra Hans Berliner. Fala aí, galerinha do xadrez. A gente está jogando uma partida, a gente acabou a luz. Mas a gente está jogando para ser um grande mestre. Me caiu tal. Gal, me caiu tal. O Jakov Strim abre aqui com o peão do rei. E5 aqui pelo Berliner. Cavalinho F3, cavalo C6. Então, gente, cada lance que a gente vê aqui, né? Não na abertura, talvez não. Deve ter levado no mesmo dia que recebeu, já faz o lance, né? Mas daqui para frente, todo lance que a gente vai ver, tiveram vários dias ali, a pessoa pensando, analisando para poder fazer aquele lance, né? Bispo C4. Aí a abertura italiana. E agora cavalo em F6, convidando para coisas confusas. Essa abertura realmente convida para confusão. Porque aqui as brancas podem jogar cavalo G5 agora, atacando em F7. E fica difícil das negras defenderem. Só que as brancas, para fazerem esse ataque, elas contrariam o princípio de abertura, que você não deve movimentar a mesma peça várias vezes na abertura. Você movimentou o cavalo, o melhor é desenvolver outra peça, depois dá rock. Ou você joga um D3 para jogar com C3, cavalo D2. Enfim, desenvolver as peças, né? Mas existe essa linha bastante agressiva com o cavalo G5, que parte para um ataque imediatamente em F7. E foi exatamente o que o Yakov Estrin jogou aqui, cavalo G5, então. Esse ataque em F7. Se coloca agora no lugar das negras, é difícil de defender esse ataque aqui. Você não vai colocar a dama para defender aqui em F7. Se você tivesse a casa de E5 disponível para o seu cavalo, seria ótimo, né? Você atacaria o bispo e defenderia em F7. Mas não tem, né? Então aqui o que as pretas têm que fazer? Na maioria das vezes. Vão para esse lance D5, o melhor lance da posição, tentando bloquear o bispo, né? Então a partida seguiu com D5 e por D5. E agora vários lances são possíveis. Cavalo A5 também é bastante jogado. E aqui o Berliner vai para uma ideia bastante complicada aqui, essa linha de B5 aqui, né? Que loucura é essa já no começo da partida, né? Já no lance 5 esses caras mostraram que realmente queriam montar alguma coisa espetacular entre eles, né? Bom, aqui B5 foi jogado. Cavalo A5 também é uma linha que existe aqui. Bispo B5 cheque. Peão avança. Peão toma, peão toma. O peão está protegido aqui pelo cavalo. Aqui vários lances são possíveis. Dama F3 é uma linha bastante interessante também. Fica cravando o peão e ao mesmo tempo colocando pressão aqui em C6, né? Enfim, vai para a confusão. Já deu para perceber que essas linhas levam para confusões, né? E aqui B5, então, pelo Berliner criando mais confusão ainda. Aqui Bispo F1 é o lance, melhor lance, é o lance mais jogado aí da posição realmente. Porque aqui qualquer outro lance complica, né? Vamos olhar um Bispo E2, vai, que é mais natural, né? Do que Bispo aqui em F1. Está vindo cavalo D4, né? Com ataque aqui no Bispo, ataque aqui em C2. E as pretas têm uma ótima posição. Cavalo por F3, por exemplo, tentando trocar a peça, está vindo Dama por D5. As pretas conseguem um bom desenvolvimento aí nessa linha, né? Então, aqui a ideia é jogar Bispo F1 mesmo. E depois de cavalo D4, não tem o problema de dar a captura do Bispo e dá para jogar um C3. A ideia toda é essa. Então, beleza, a partida seguiu com cavalo D4, C3, dessa mesma maneira. Agora o cavalo está atacado. Se o cavalo sai daí, está caindo em B5 com cheque. A partida está uma confusão já, né? E aqui o Berliner faz cavalo por D5. Aqui criando a confusão de vez. Ele estava com o cavalo atacado. Agora ele abre um ataque descoberto aqui para cima do cavalo. A partida seguiu com cavalo E4, colocando o cavalo em segurança. Aqui, se ele tivesse capturado em D4, estaria vindo Dama por G5. Bispo por B5, cheque, por exemplo, o Rei D8. Roque e Bispo B7 com uma posição de difícil avaliação aqui. Apesar das pretas não terem dado Roque, estarem com um Rei no centro. Existe uma atividade intensa e muitas possibilidades de ataque também para as negras. Muito difícil de jogar. A partida seguiu com o cavalo em E4 aqui. E agora Dama H4. Olha que loucura. Deixando aqui o cavalo, né? Mas aqui atacando agora o cavalo aqui em E4. Então o lance de jogado foi cavalo G3. E agora finalmente aqui o cavalo está atacado sem nenhuma ameaça para as negras. Mas o Berliner não está afim de tirar o cavalo daí, não. Ele joga Bispo G4 agora, atacando aqui a Dama do Yakov. E aí ele responde com F3. E olha que posição maluca agora para o Berliner. Ele tem o Bispo atacado e o cavalo atacado. Será que ele não viu F3? Claro que ele viu. Ele teve vários dias para ver isso. Ele mexeu milhões de vezes isso no tabuleiro. Ele escolheu essa linha, né? Porque ele achou essa linha a mais interessante de todas. E aqui ele segue então com E4. Olha que maluquice, que loucura aqui. Liberando aqui a diagonal do Bispo. Muito interessante o lance E4. A partida seguiu aqui com C por D4, né? Capturando o cavalo. Então vamos ver como é que seguiu. C por D4. Bispo em D6. Deixando agora o Bispo. Que loucura, né? E agora Bispo B5 cheque. Rei D8. E aqui o Yakov não captura o Bispo e faz um rock. Rafael, por quê? Explica aí para a gente. Esses caras tiveram milhares de dias para ver isso daí. A gente tem agora alguns segundos para entender isso aí. Então vamos tentar, né? Aqui o ponto todo é o seguinte. Se tivesse capturado o Bispo, as pretas conseguem um empate aqui. Você põe Nengine, Nengine fica maluca aqui. Ela não entende mais nada. Acha que um está ganhando, que o outro está ganhando. Mas depois você deixa bastante tempo e ela entende o que está acontecendo. Bispo por G3. H por G3. Nada de Dama por H1 aqui. Dama por G3 cheque. Depois de rei F1, cavalo F4. Que loucura, né? As pretas aqui jogando com duas peças a menos. Mas ameaçando agora mate. Aqui torre G1 defendendo. E aqui cavalo D3. Mais uma vez ameaçando mate. E se Dama defender está caindo Bispo. Enfim, fica uma ótima posição aí para as negras. Aqui Bispo por D3. E agora as pretas aqui com milhares de peças a menos. Três peças menores a menos, né? Poderiam jogar aqui o perpétuo finalmente. Dama F4 cheque. E aqui rei E2. Dama por G4 cheque. Rei E1. Dama G3 cheque. Rei F1. Dama F4 cheque. Rei E1. Dama G3. Vai ficar dando cheque aqui para sempre. E aí, depois de três vezes, empata na verdade. Então seria empate aqui por repetição. Que loucura! Que loucura! Por isso que aqui Rock pelo stream. Ele está evitando aí as linhas de empate. Aí agora a partida seguiu com E por F3. E agora como recapturar aqui? Está existindo uma forte pressão aqui em G3. Portanto, seria loucura capturar com o peão de G. E o stream vai para o melhor lance da posição. Torre por F3 aí agora. Fica com a torre aí pelo menos, né? O peão agora se captura. Se tiver Bispo por cavalo, o peão captura atacando a dama, né? Então, aqui se tivesse capturado de peão, pessoal, loucura, tá? Bispo toma. Peão toma a dama por G3. Rei H1. E cavalo F4. Cabou. Posição ganha para as negras aqui. Não tem como evitar aqui o checkmate, né? Dama E2, né? No máximo evita, mas está caindo a dama. Então, aqui não tem como evitar o checkmate. Se jogar a torre G1, simplesmente dama H3 aqui ou dama H4. Tanto faz. Checkmate. Então, não dá para capturar esse peão aqui em F3. Por isso, torre por F3 e a partida seguiu com torre B8 atacando aí o Bispo. Bispo em E2 e agora Bispo por F3. Bispo por F3, dama por D4, check. Rei H1. E aqui as pretas que estão jogando aí com duas peças menores a menos. Fazem agora Bispo por G3, H por G3. Só que agora, olha o ponto todo. Torre B6. Olha que tijolada esse lance aqui. Que tijolada, né? Porque agora o Rei está cortado aqui da posição. As brancas não desenvolveram nada na ala da dama. A torre está ameaçando vir para H6 com checkmate. E como é que vai defender isso daí? Não tem como, né? É muito difícil de defender. A partida aqui seguiu com D3, segurando aqui a casa da torre. E agora, cavalo em E3, bloqueando o Bispo com o tempo sobre a dama. Bispo por E3, dama por E3. E agora, como é que vai proteger isso daqui? O stream vai para uma ideia de defesa com o Bispo G4, com a ideia de jogar o Bispo em H3. Temos H5 atacando o Bispo. Bispo em H3 e agora G5, ameaçando G4. Aqui o stream resolve desenvolver finalmente o cavalo. Cavalo D2, G4. E agora, cavalo C4. Olha que loucura, né? Aqui o stream está com a peça atacada, mas ele conseguiu um duplo aqui na posição. Temos dama por G3. E agora a sequência é praticamente forçante aqui. Cavalo por B6. G por H3, ameaçando checkmate. Dama em F3 protegendo. H por G2, check. Dama por G2. Dama por G2, check. Rei por G2 e C por B6. E a gente tem esse final, então, brancas com peão a mais. Que loucura, né? Que loucura isso daqui. As pretas estavam com duas peças a menos. Agora há pouco, agora tem um peão a mais nesse final, né? Por isso que essa partida é sensacional. Aqui a partida seguiu com Torre F1. Esse final é ganho para as negras, né? Vamos ver se o Berliner vai saber a técnica aí. Rei E7 protegendo o peão. Torre 1, check. Rei D6. Torre F1, mais uma vez pressionando o peão. E aqui o princípio diz que você, em finais, assim, de Torre e peões, não deve ficar se defendendo. Deve atacar sempre. Então aqui Torre C8 com a ideia de capturar aqui os peões das brancas, né? Aqui Torre por F7. Torre C7 jogou primeiro aqui. Sensacional esse final. Aqui a ideia é a seguinte, pessoal. Se Torre C2, check, também seria possível aqui, né? Porque aí a Torre volta, vai para um final melhor para as negras. Mas Torre C7 também é legal, tentando levar para um final vitorioso. Aqui o peão passado distante vai fazer a diferença, tá? Esse peão passado aqui vai desviar o Rei das Brancas. O Rei das Negras vai conseguir capturar todos os peões aqui e vencer esse final, tá? Então, Torre F2 seguiu e agora Rei E5 melhorando a posição do Rei. A4, Rei D4. Olha a qualidade desse Rei comparado com o Rei das Brancas. A5, Rei por D3. Torre F3, check. Rei C2, B4. B5, evitando as trocas. A6 e agora Torre C4 atacando o peão. Torre F7, Torre por B4. Torre B7, pressionando aí o peão, né? Não dava para ter jogado aqui Torre por A7, não seria melhor? Eu acho até que seria um pouquinho melhor, né? Mas aqui, talvez, o String já tenha feito análise e viu que essa linha perderia, né? E aqui perde mesmo, né? Está vindo Torre G4, check. Enfim, as pretas estão melhores aqui, tem peão passado e tal. Então, talvez, aqui ele tenha visto que perderia. Então, tentou alguma coisa diferente aqui, Torre B7. A partida seguiu com Torre G4, check. Rei F3, B4. Apoiado aqui pela Torre. E depois de Torre por A7, B3, nessa posição aqui, o String abandona aí a partida. Que vitória sensacional do Berliner. Ele jogou de uma maneira muito legal, né? Saiu sacrificando tudo aí no começo da partida. E assim, uma partida com muita qualidade, né? Com muita qualidade, não é... Enfim, cada lance, como eu falei, os jogadores tiveram muito tempo aí para fazer as análises de cada um lance, né? Foi bem trabalhado cada lance aí dessa partida, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E olha só, 97,1% de precisão aí para as brancas. 98,7% de precisão para as negras. Uma precisão altíssima para os dois, né? Como eu falei, como é que pode ter tido erro, gafo, essas coisas? Naquela época não tinha computador, né? Então, era... E as posições estavam realmente muito complexas. E o computador... Até o computador, se eu for olhar assim com mais tempo, numa engenho melhor, vai dar que esse relatório aí talvez não seja bem dessa forma aí, né? Não tenha tanto erro aí, tanta gafo, porque em alguns momentos o computador considera gafo. Depois ele... Eu vou soltar a barrinha para vocês verem. Olha o que eu estou falando. Vou soltar aqui a barrinha de avaliação, ó. Dá uma olhada nessa situação aqui, por exemplo. Só para vocês entenderem o drama. Aqui... Aqui, ó. B5, rei D8, rock, né? Aqui, se tivesse jogado F por G4, as pretas teriam bispo por G3, H por G3, dama por G3. E aqui o computador dá que as brancas estão ganhas. Olha a barrinha, ó. O computador está dando que as brancas estão ganhas nessa variante. Olha lá, a barrinha não para de subir. Eu vou deixar ela mais um pouco aí. Vamos ver se ela percebe que está empatado. Isso aqui está empatado. Mas vamos ver se ela percebe. Por enquanto, está dando ganhaço aí para as brancas, né? Não, não, não está indo. Não está percebendo que está empatando. Está mandando jogar rei F1 aí, né? O rei está em xeque. Está mandando jogar rei F1 e está... Ah, agora começou a perceber, ó. Agora começou a perceber. Já veio aí o cavalo F4, ó. Começou a perceber, mas acho que vai ter que deixar muito tempo aqui para perceber, né? E olha que são milhões de cálculos por segundo, né? Então aqui depois eu vou fazer o lance que ele mandou. Rei F1. É o lance que ganha para as brancas. Continua dando ganho aqui para as brancas, hein? Agora ele fala que o melhor lance das brancas é cavalo F4 e está ganho para as brancas. Vamos fazer cavalo F4. Agora ele fala que o melhor lance das brancas é torre G1 e que está ganho. Opa! Estava ganho. De repente a máquina percebeu. Vocês viram a barrinha caindo do nada? Eu não mexi em nada. O computador percebeu que torre G1 aí está empatado. Mas daqui a pouco ele se confunde de novo. Aí ele se arrepende, ó. Torre G1. Olha agora. Está ganho para as brancas? Não. Aí durou pouco. Cavalo D3. Ele pensa que está ganho. Bispo por D3. Dama em F4 o cheque. Re 2. É, agora eu acho que ele já percebeu. Ele às vezes ainda tenta achar que a branca está ganha, ó. Ele joga a barrinha lá em cima. Jogou lá em cima agora. E está empatado. Depois ele volta, né? Então o computador tem... Se você não deixar muito tempo, ele vai falar que foi erro. Que ele vai dar como um erro. Porque agora a branca ficou ganha. Mas não. Aí você deixa um pouco mais. Entende? É isso que acontece, né? Então esse relatório eu tinha até parado de mostrar um tempo. Olha lá. Ele continua doidão, né? Aqui você pira a máquina, né? Você pira a máquina. Olha lá. Está empatado. Ele joga lá em cima e depois percebe de novo. E assim vai, né? Não tem fim. Então eu tinha parado um pouco. Mas a turma está pedindo muito para voltar aí com o relatório. Volta com o relatório. Volta com o relatório. E realmente eu parei para pensar. Por mais que ele não seja tão preciso quanto poderia ser se tivesse usado mais tempo ali na análise, né? Ou se você estivesse usando um servidor mais parrudo e tudo mais. Pelo menos ele dá um cheirinho aí para a gente, né? Dá um guia assim. Ah, tá bom. Deu para ver que foi uma precisão alta aí dos dois lados e tal. Dá um cheirinho, né? Então tá bom. Eu vou voltar aí com o relatório aí a pedido de vocês, tá bom? Mas nessa razão. Nessa razão de servir como uma ideia estatística aí para a gente. Beleza? Legal demais essa partida. Legal demais. Eu gostei muito. Mais uma vez aqui. Agora passando rapidamente na partida. Vamos aqui daquele... Aqui rapidamente. Olha só. Depois desse cavalo G5. Olha só que loucura, né? Bispo volta. Ataca o cavalo. Aqui já começa a confusão no Ascada. Bispo aí em G4. F3. Duas peças atacadas. E4. Que maravilha, né? As pretas vão sacrificando tudo aí. Perdem o roque. Sacrificam tudo. Não capturam aí essa torre aí. Aqui as brancas tinham um lance um pouco melhor que seria bispo F1. Com a ideia de que se captura a torre a dama fica protegendo em G3. Que foi o problema das brancas, né? Então para quem quer saber onde é que foi que as brancas perderam a mão, foi aqui, tá? Aqui bispo F1 segura bem. Bispo por F3. Dama por F3. Dama por D4. Cheque região. Bispo por G3 na mesma linha. Aqui teria cavalo C3. Esse lance aqui seria a chave de tudo. Atacando em D5 e se troca, captura com a dama atacada e cai em G3 na sequência. Então aqui, já que o bispo G3 não tem salvação, o melhor lance seria bispo por H2 mesmo. Depois de rei por H2, cavalo F6. Dama D3 para forçar as trocas. Dama por D3, bispo por D3. E as brancas estariam ligeiramente melhores. Ainda assim, no final, uma partida bastante complexa e difícil, né? Mas as brancas estariam melhores. Então ali faltou aqui bispo F1, né? Depois de bispo E2, ó, vamos vendo. Aí o problema todo é essa sequência com bispo por G3 e torre B6. Isso aqui que foi mortal, né? Vamos ver de novo, ó. Isso aqui que acabou com as brancas. Estava com duas peças a mais, mas esse ataque aí jogou D3, mas agora cavalo E3. Acabou, né? Tapou a diagonal do bispo aí. E aí realmente veio essa ideia de G5 e G4. Aí deixou levar esse duplo, né? Deixou a torre lá, mas foi para essa ideia aqui de ataque de checkmate aí. Forçou as trocas para um final vencedor. Sensacional. Brilhante. Vamos ver só até o finalzinho aqui. Sensacional. Aqui, eu acho que abandonou antes. Eu esqueci onde aqui abandonou. Mas já tinha abandonado aqui. Acho que foi... É, não, foi aqui na verdade. Depois de B3 aí abandonou. Legal demais, legal demais. Eu gostei demais dessa partida. Quero agradecer aí mais uma vez o Diego aí no Vaz pela sugestão. Tá bom, pessoal? E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.